Concita de Oliveira Silva foi presa na companhia do próprio filho, Francisco Maciel de Oliveira Martins. A acusação que pesa contra os dois é a prática do crime do tráfico de drogas. De acordo com as informações, a polícia já vinha fazendo o monitoramento da residência deles desde abril deste ano. Os dois foram presos e dentro da residência a polícia ainda encontrou crack e cerca de 400 reais em dinheiro. Tudo isso caracteriza o tráfico de drogas. De acordo com informações, na madrugada antes da polícia efetuar a prisão de mãe e filho por tráfico de drogas, a casa dos dois foi alvo de vários disparos de arma de fogo. A polícia ainda acredita que a ação possa ter sido feita por outros traficantes. Após a ação policial, os dois foram presos. Mãe e filho foram apresentados para o delegado Michel Sampaio, titular da terceira delegacia de polícia civil na cidade de Timó, no Maranhão.